Olá, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, primeiro ano, vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém, Tia Rô! Desejo a vocês um dia cheio de paz, cheio de alegria na presença do Senhor. Que o Papai do Céu venha ficar conosco, tá? Nos abençoando hoje e sempre. Amém, meus amores? Vamos lá? Agora a nossa aula será de Matemática, páginas 96 e 97, certo? Olha aqui, nessas páginas nós iremos aprender um pouquinho, mas, claro, que vocês já são top, top. Mas, vale a nossa, reforçar um pouquinho o nosso aprendizado, não é verdade? E aqui diz o seguinte, recortando embalagens. Como assim, professora, recortando embalagens? Certo, agora eu irei responder e explicar para vocês. Formando figuras geométricas, como assim, tia? Então, a tia gostaria que vocês pegassem uma caixa aí na casa de vocês e desmontassem essa caixa para chegar em uma forma geométrica. Pode aparecer um retângulo, pode aparecer um quadrado ou um triângulo, dependendo da caixa, tá bom? Atividades está na página 96 e 97, tá bom? Nós iremos trabalhar o quadrado, o retângulo, certo? E a tia Rose e outras figuras também, tá? E a tia Rose trouxe para vocês essa caixa, certo? Essa caixa de palito, certo? A tia Rose irá desmontar ela para ver qual figura nós encontramos. Qual figura geométrica nós iremos encontrar, tá bom? Vamos desmontar? Olha aqui, meus amores, a tia Rose trouxe essa caixinha de palitos de dente. Mas fica a critério de vocês a caixinha que vocês quiserem utilizar. Porém, a tia Rose trouxe essa caixa de palitos de dente. Nós iremos desmontar ela, certo? Ó, a tia Rose está desmontando. A observação, primeiro ano, quando vocês forem realizar essa atividade aqui, peguem uma tesoura sem ponta. Nada de tesoura com pontas. E outra coisa, com a ajuda de um adulto, tá bom? Certo? Vamos lá? Aqui, a tia Rose irá cortar. Ó, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui nós encontramos um quadrado, não é isso? Temos um quadrado. Essa outra figura será o quê? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Aqui nós encontramos... Fala aí pra tia. Tô esperando, vamos lá? Um círculo? Não, um retângulo. Isso mesmo. Parabéns, João Lucas. Isso mesmo. Vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima, Javi. Vamos. Qual é essa figura? Tia, outro... Fala aí, Mariane. Outro retângulo. Vamos lá? Vamos para a próxima. Agora, tia Rose... Ó, vai estar recortando a caixa de palito de dente. Né, Ana Luíza? Né, Ana Luíza? Isso mesmo. Parabéns, primeiro ano. Olha, vamos lá, vamos lá. Maria Eduarda, tudo bem com você, Maria Eduarda? Espero que sim, né, Maria Eduarda? Vamos. Maria Eduarda, fala para a tia Rose. Que figura é essa, Maria Eduarda? Tia Rose é um retângulo, um retângulo um pouco maior do que esse outro que a tia colocou. Isso mesmo. Eu só tenho aluno top. Esse primeiro ano são excelentes, né, Enzo? Enzo Gabriel, Enzo Ferreira. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Será? Olha, a tia Rose aí encontrou outro retângulo, certo? Tá vendo o primeiro ano? Através de uma caixa, nós encontramos várias figuras geométricas. Olha aqui. O retângulo e o quadrado, certo, meus amores? Agora é com vocês, na páginas 96 e 97.